O bebê nasceu. E aí, posso fazer uma visita? Não. As visitas ao recém-nascido e à mãe estão totalmente proibidas nesse momento. Apenas fotos, vídeos, mais visitas, não. Esse isolamento é uma importante forma de prevenção da transmissão. Esse vídeo faz parte da série sobre o coronavírus do canal Doutor Ajuda, em que especialistas da área falarão sobre o assunto. São mais de 40 vídeos esclarecendo as principais dúvidas das pessoas sobre essa doença. E, além disso, vão ter as lives às segundas-feiras. Acompanhe o canal e esclareça suas dúvidas.